Vamos mostrar um pouco aqui pra vocês, né, das lojas que tem aqui no Big Bom Preço, pessoal, olha só, que é o Marquise Branca. E aqui, pessoal, o material pra churrasco, olha só os preços. São aquelas lixeiras de inox, olha só. Olá, pessoal! Estamos aqui em frente, o tradicional teatro Marquise Branca, aqui de Juazeiro do Norte, pessoal. Fica localizado aqui no bairro Santa Tereza, né? E logo aqui do lado fica uma pracinha bacana, né, aqui, ó, não tem academia popular. E logo aqui do lado também fica o Bom Preço, né, nessa parte. E mais à frente fica o shopping, né? E aqui é um local bacana, aqui no bairro Santa Tereza de Juazeiro do Norte. E também fica a estação do metrô, né, aqui. E a gente vai primeiro mostrar pra vocês esse teatro bacana aqui de Juazeiro do Norte, né, pessoal. Que é o Marquise Branca. É um importante local, né, pra cultura aqui da nossa cidade. E vamos ver aqui... Esse pequeno mural, né, aqui. Olha só. O nome dessa praça aqui é Praça Anderson Tavares Bezeiro. Aqui no Teatro Marquise Branca. E a gente vai mostrando pra vocês essa localidade, né, pessoal. Que fica logo aqui também, do lado da Avenida Padre Cícero, né. E é importante falar também, pessoal, pra você que procura comprar algum automóvel por aqui. Nessa Avenida, a partir dessa esquina aqui descendo, é cheio de lojas de carros que vendem carros usados, né. Então vocês podem ver em umas partes ali, ó. Já tem mais carros, né. E a gente vai mostrando pra vocês essa localidade aqui. Legal, né, pra Juazeiro do Norte. Ali já fica o big, bom preço, né. E aqui, ó. Uma pequena... Que deu daqui uma praça, né. Uma piscinazinha aqui. E quando tem algum movimento cultural, pessoal, nessa... Aqui em Juazeiro. Nessa localidade, às vezes, é um ponto, né, de... Em apresentações teatrais. Nesse... Movimento cultural, né. Nessa localidade aqui... É voltado pra isso também. Como tem um teatro, né, Marquês e Branca, né. Aí vocês vão conhecendo aqui essa parte de Juazeiro, né. Aqui no bairro Santa Tereza, pessoal. E logo ali, né, fica... Fica ali a estação do metrô, né. Nessa parte. Bem bacana. E aqui, ó, não tá seguindo essa moto. Aqui é o anel viário, pessoal, de Juazeiro. Esse anel viário, vocês seguindo direto aqui, né. Você vai pegar no caminho do Crato. Bacana demais. E aqui do lado, a Avenida Padre Cícero, pessoal. E vocês vão conhecendo esse local bacana, né. De Juazeiro do Norte. Pra vocês conhecerem melhor. Eu vou subir, pessoal, até ali o Big Bom Preço. Pra mostrar pra vocês, né. O grande espaço que era lá. E vamos seguindo, pessoal. Estamos aqui, pessoal, né. No grande estacionamento do Big Bom Preço. Tem um monumento logo aqui do Padre Cícero, né. Bem bacana. E também localizado aqui no bairro Santa Tereza, pessoal. Vamos mostrar um pouco aqui pra vocês, né. Das lojas que tem aqui. No Big Bom Preço. Pessoal, olha só. Logo aqui, né. Tem uma planta São Camilo. Fica nessa parte. Que é uma agência do Demutran, né. Tem aqui a SimCred. As lojas Rinete, né. E vamos mostrando pra vocês. E aqui, pessoal, tem uma academia bacana também. Que é a Smart Fit. Fica logo aqui do lado. Do Big Bom Preço, né. Que fica logo nessa localidade aqui, ó. Academia. Smart Fit. E tem várias lojas bacanas aqui, né. Também. Porque esse supermercado, pessoal, é bem grande. Não vale a pena dar uma passadinha aqui. Porque você encontra de tudo um pouco, né. Nesse supermercado. No Big Bom Preço. Que é a Norma Tel. Logo ali na frente. Nessa parte. Onde tem material de construção. Tinta. Essas coisas, né. Negócio pra home center. Pra casa, né. Mas aqui é muito grande. É um estacionamento bem amplo. Daqui do Big Bom Preço. E aqui do lado é o McDonald's, né. Que tem um drive-thru. E também. É um excelente local também, né. Pra você fazer aquele lanche bacana, né. E funcionando como drive-thru do McDonald's. Bacana demais. E vocês vão vendo aqui essa localidade. Bacana, né. Aqui do Juazeiro. Que é o Big Bom Preço. Fica aqui no bairro. Santa Tereza. Bem próximo aqui do shopping. Subindo aqui, pessoal. Já é o shopping, né. A de Garden Shop. Não tem erro. E aqui, pessoal. Dentro do Hiper Bom Preço. Olha só os preços, né. Melão amarelo. R$4,09. Coco verde R$3,09. Coco seco R$6,99. Muita variedade. E na cidade de vocês. É esse preço? Ou... Ou aqui tá mais caro? Tô mostrando pra vocês aqui. Aqui por dentro. Do Hiper Bom Preço, pessoal. E aqui, pessoal. O material pra churrasco. Olha só os preços. Tem esses facas, né. Esses garfos pra churrasco. E os preços acima, né. Tem muita variedade. Como em cima também, ó. Esses preços aqui, né. Acompanhando os preços. E ver se tá em conta, pessoal. Aqui no Hiper Bom Preço, né. Onde tem muita variedade aqui, né. Material pra churrasco, né. Olha só. Tem essas grelhas. R$64,99. Bem grandinha, né. E aqui limpador de grelhas. R$49,99. Como as tábuas de madeira também, ó. R$69,99. E vão acompanhando aqui, pessoal. Os preços. Aqui o material pra churrasco, né. E aqui, pessoal. Aquelas lixeiras de inox, olha só. Tem essa embaixo, que é 12 litros, né. Tá R$119,99. E essa de cima, que é 5 litros. Tá de R$69,99. Aquelas de inox, que é bem bacana essas lixeiras. E aqui tem a outra, a de plástico. Que é mais barata. Essa de baixo aqui. É R$59,99. E essa outra aqui, preta, que é de 13.5 litros. R$53,90. Bem bacana, né. E aqui tem mais a parte de cima. Essa rosinha aqui é R$34,99. Né. Bem bacana mesmo. E no hiper bom preço, pessoal. E aqui, pessoal. A pelúcia gigante. Olha só. Como é grande aqui. Tá de R$169,99. Que é a pelúcia gigante. Fulsa gigante mesmo. Pra criançada que gosta, né. Que é bem grande aqui, ó. Deve ser bem confortável. Aí tem essa mesa infantil pra criança. R$139,99. R$139,00, né. Bem bacana mesmo aqui. Olha só. E tem muita área de brinquedo aqui, pessoal. Olha só. Quer brinquedo aqui nesse lado, né. E no hiper bom preço, pessoal. Bacana demais. Vamos acompanhar. E o leite, pessoal. Aqui, vocês acham que é barato ou tá? Mesmo preço da cidade de vocês, ó. Aqui é R$4,59 o litro, né. Da marca Bethânia. Leite integral, né. Leite integral, né. E aqui por dentro. É uma cidade bacana. Acho que tá passando o metrô aqui, pessoal. Vamos ver. O metrô do Cariri. Bacana demais. Bacana demais. Tá sendo aqui a gravação, né. Mas é bem bacana. E vocês vão conhecendo essa localidade. Bacana, né, pessoal. Mesmo isso, por aqui na tela. E aqui, né. A Normatel. Big Bom Preço. E esse grande estacionamento aqui, né. Nossa cidade abençoada. É o Azeiro do Norte, pessoal. A nossa cidade, como já tá bem grande, né. Crescendo, graças a Deus. Com muitos, muitas lojas. Muitas opções de restaurantes, lanches, né. E supermercados. E aqui, pessoal. Tá inaugurando também mais outros supermercados. Supermercado grande. De uma rede grande que tá crescendo muito aqui em Juazeiro. Né. Que é pra quem quer buscar sobre emprego em Juazeiro, né. Que a rede de supermercado aqui tá crescendo bastante, né. E é o supermercado econômico. Tem muitas lojas dessas aqui em Juazeiro, espalhadas, né. E já vai inaugurar outra loja. E tá sempre contratando pessoas também, né. Na rede de supermercado. Como também tem a Tacadons, né. E a rede varejista. Varejista que é essa econômica. E aqui, pessoal. A gente mostrou, né. Essa localidade bacana aqui. Que é a Tacarejo. McDonald's. Aqui de Juazeiro do Norte. Olha só que bacana. Né. Vizão aqui. A nossa cidade abençoada, pessoal. Então é isso, pessoal. A gente mostrou, né. Uma ótima localidade aqui de Juazeiro, né. Começando pelo Marquise Branca, né. Mostrando aqui as localidades do bairro Santa Tereza. Aqui de Juazeiro do Norte. Até aqui o Hiper Bom Preço. Que é um local bacana pra você fazer compras. Tem de tudo um pouco, pessoal. Aqui. E o preço é mais em conta do que alguns supermercados aqui da cidade, né. Então, aqui. Vocês poderão acompanhar um pouco, né. Desse bairro de Juazeiro. Que é bacana demais. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.